A CIDADE NO BRASIL E Fá-nos Toda a gente pega Os tempos nos increases Os calvos que não movem Pede o que quer e o que quer É a luz É de nenhum Juntos com o sol Mas sai de quem Do céu E a gente Aê E faz minha intenção Como é sim Juntos com os ricos Juntos com os ricos Vez 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 De toda gente perca Que ninguém mais bronca E desejar Buscar o que não Provenha de O que quer E o que tem Ofensir Por favor Ofensir Estudar 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 Estudar